Olá, pessoa sensacional! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo que eu vou esclarecer o passo a passo, tudo como funciona, o atendimento online comigo, tá? Um atendimento de hipnose, você que precisa resolver uma série de questões, ansiedade, medo, problemas de relacionamento, prosperidade, enfim, qual é o problema que você está passando hoje? Bom, deixa eu me apresentar pra você que ainda não me conhece. Eu sou hipnólogo professor Baitello, estou há 20 anos na hipnose e já atendi mais de 9 mil pessoas. Eu sou escritor e também sou autor do tratado Baitello de Hipnose Clínica. Então, a partir de agora, eu vou te contar o passo a passo. Mas antes, quero dizer uma coisa, você tem que entender que o problema que está acontecendo com você, ou os problemas, eles têm uma causa. E onde é que começou essa causa? Na sua mente subconsciente. E o que é a mente subconsciente? Bom, vamos partir do princípio que nós temos duas mentes, a consciente e a mente subconsciente. A consciente é aquela que você racionaliza, essa que eu estou conversando com você agora. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa, a mente fala, não, não compra, não dá pra comprar. A mente subconsciente fala, não, compra. Então, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Só que a consciente, a racional, ela toma poucas decisões, porque ela comanda apenas 5% das suas atitudes. Mas, professor Baitello, mas como é que faz? Quem é que me comanda no meu todo, no meu total? A mente subconsciente, que é essa aqui. A mente subconsciente, ela comanda 95% das suas ações. Isso porque, durante toda a vida, principalmente entre os 6 e 12 anos de idade, você recebeu uma carga de crenças. Seja lá crenças limitantes, crenças não limitantes, mas são crenças. O que sua mãe e seu pai entendiam da vida, o que sua família que você cresceu entendiam da vida. Então, tudo isso foi te traumatizando de alguma forma. Então, eu trouxe aqui algo pra ilustrar pra você o que eu tô falando. Vamos pensar que a sua mente subconsciente é essa esponja aqui, tá bom? E, quando você cresceu, ao longo dos tempos, você foi absorvendo as crenças. Que crenças são essas? Ó, as crenças são essa água aqui, estão nessa água aqui. Então, o que seu pai falou, o que ele pensava sobre o dinheiro, o que ele pensava sobre a vida, o que ele pensava sobre mulher, o que sua mãe pensava sobre homem, se dinheiro é difícil, se a vida é fácil, se a vida é difícil, se você é capaz de fazer alguma coisa, se você, se aquilo é pra você, se você é merecedor, se você não é merecedor. Então, a sua mente subconsciente, presta atenção, os problemas que você tá sofrendo hoje, eles vêm daqui, tá? Então, esta é a mente subconsciente. E você, dos 6 aos 12 anos de idade, é como se fosse uma esponja. As crenças familiares estão todas aqui, tá? As crenças que você foi aprendendo. E aí, o que acontece? Você vai absorver isso, ó, colocando a esponja aqui, ó. Você vai absorver isso como uma esponja. E aí, ficam as suas crenças. E aí, o problema que você tá sofrendo hoje, ele está aqui. Como é que ele está aqui? Porque você aprendeu, você absorveu. O que eu vou fazer com o meu método chamado troca de cena e com a hipnose? Eu vou entrar nessa mente subconsciente e vou procurar a causa dos seus problemas. E depois eu vou, ó, limpar estas causas, essas crenças, eu não limpo memória, limpo crenças, tá bom? Ressignifico essas crenças e aí você tá uma nova esponja, agora seca, pra receber outras crenças, receber outras programações. Você vai passar por uma reprogramação mental. E aí a sua vida vai ser da maneira que você tanto sonha. Entende que a mente subconsciente, ela é uma esponja e absorveu tudo o que você acredita até hoje? Então, tudo que você tá passando hoje, molhou um pouquinho aqui, passando hoje, sofrendo hoje, vem da mente subconsciente. E a todo momento a mente subconsciente, ela quer te proteger, né? Ela aprendeu o que ela acha que é certo lá. Lembra da esponja? Ela absorveu as crenças. Só que ela absorveu crenças que hoje te atrapalham. Você quer vencer na sua vida, você quer avançar e não consegue. Falta merecimento, autoestima, autoimagem, você tem ansiedade, você tem medo de arriscar. Como é que você vai vencer na sua vida se você tem medo de arriscar? Bom, sobre a hipnose clínica super segura, por quê? Porque já está cientificamente comprovado que ela funciona. E ela é super segura. Ela é o estado natural. Por exemplo, quando você tá assistindo a um filme, ou você então tá lendo um livro, você tá numa espécie de hipnose. Ou seja, você tá tão concentrado naquilo, você tá tão focado, um hiperfoco naquilo, que é aquela hipnose. Nada mais, nada menos. O que eu vou fazer com você é entrar na sua mente subconsciente e trocar essas cenas. Eu vou pegar as crenças antigas, basicamente, tá? As crenças antigas, vou tirar essas crenças antigas e colocar novas crenças numa nova programação mental. Então é isso que eu faço. Já fiz em mais de 9 mil pessoas, em artistas, celebridades, enfim. Pessoas são pessoas. Eu só cito artistas e celebridades pra você entender. Hoje eu sou referência em hipnose no Brasil. Tá bom? Vamos lá. Como é que funciona o tratamento comigo? São 5 consultas e elas são totalmente online. Por que online? Porque eu só preciso que você ouça a minha voz. Então eu entro no computador com você, você no celular ou no seu computador, vejo você, vejo as suas expressões, você coloca um fone de ouvido e eu dou comandos hipnóticos pra você. A primeira consulta, são 5 consultas, tá? A primeira consulta leva de 1 hora a 1 hora e 15 e eu vou fazer uma hipnoanálise com você. O que é isso? É um mapeamento emocional. Vou fazer perguntas estratégicas pra entender o que você entende do mundo, né? O que tá lá na sua mente subconsciente. E você vai contar o que você precisa resolver, ok? Depois disso, eu vou preparar um tratamento muito personalizado pra você. Em que na segunda consulta eu vou atrás da causa. Lembra da esponja? Eu vou entrar na mente subconsciente e vou procurar essas crenças que estão causando, né? Esses traumas estão causando os seus problemas de hoje. E são 5 consultas, uma a cada semana. O mais interessante de tudo isso é que durante essas 5 semanas, você tem uma consulta por semana comigo, de 1 hora a 1 hora e 15, mas durante essas semanas eu tô trabalhando intensamente no seu problema. Ou seja, você vai ouvir áudio, você tem exercícios, uma série de programações. Isso faz com que eu tenha hoje 93,6% de sucesso nos meus atendimentos. E eu atendo pessoas do mundo todo. Então, acredito que eu tenha explicado um pouco da mente subconsciente, o porquê que você tem esses problemas hoje, o porquê que você sofre com esses problemas hoje. Tenho explicado um pouco dos meus atendimentos. Então, tem um botão, aliás, tem vários aqui embaixo. Você pode clicar, você vai falar com uma das minhas assessoras, da minha equipe, e ela vai agendar pra você uma consulta, ok? Você vai gostar muito disso, porque você vai contar os seus problemas e principalmente vai começar a resolver esses problemas. O tratamento que eu faço, que é um tratamento completo de 5 semanas, ele tá baseado no meu método troca de cena. Ou seja, eu vou no seu subconsciente e troco a cena do problema. Espero que você tenha gostado aqui das explicações. Eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, você é uma pessoa sensacional. Talvez por causa dos seus problemas hoje, você não consegue sentir toda a sua sensacionalidade. Mas eu vou te ajudar a recuperar a sua autoestima, a sua autoimagem, resolver esses problemas pra que você seja mesmo sensacional. Você é, só não tá sentindo isso, né? E outra coisa, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Prosperar é só dinheiro? Não. Prosperar é tudo. Na verdade, eu escrevi até esse livro aqui, O Maior Inimigo da Prosperidade Tá Dentro de Você, pra mostrar que dinheiro, ele é parte da prosperidade. Mas tem a questão familiar, tem a questão do seu trabalho, tem a questão também de amizades. Enfim, tudo isso é prosperidade. Agora, tome uma atitude. Se você quer melhorar mesmo, clica nesse botão e agende o seu tratamento comigo. Sabe por quê? Porque a vida pode ser muito mais do que você está vivendo hoje. Até a próxima!